O menino Tom Aspinall finalmente começou a fazer o que o fã hardcore já pede há muito tempo, aumentar a temperatura do diálogo com o John Jones. Porque o atual campeão peso pesado é um bicho muito vaidoso, que adora ser glorificado, mas odeia ser contrariado, muito menos desafiado. Aspinall, num primeiro momento, se recusou a ir por esse caminho. Não é o estilo do rapaz, que é bonzinho, respeitador, treinou a vida inteira com o pai. Mas na iminência de perder a maior oportunidade da vida, a situação fez o ladrão. Ele adotou a estratégia de ferver a água pra tentar fazer o sapo pular da panela. Só que não deu muito certo. Vamos lá. Primeiro, o inglês lançou uma frase poderosa no podcast do Michael Bispo, em abre aspas. Eu vou aposentar o John Jones sem ao menos enfrentá-lo. Excelente narrativa. Tenta fixar em cabeças e corações que o americano tá metendo o pé justamente pra evitá-lo. Depois começou a chamar o Steve Miotic de Joe Biden, em referência ao presidente americano de 81 anos, que abandonou a corrida presidencial por senilidade. Por fim, hoje teve ataque duplo em seu canal no YouTube. Pediu pro Jones, pelo menos, entregar o cinturão linear em mãos, quando tiver saindo do octógono em novembro. E ainda no melhor estilo isqueirinho, disse que ouviu boatos de que o Miotic tá machucado. O conteúdo teve o primeiro resultado esperado, porque logo depois Miotic postou um vídeo na academia dançando Madonna, tipo beijinho no ombro pra você. Aqui tá tudo bem. E Jones também respondeu, mas não só reforçando o discurso de antes, mas desenhando pra quem ainda não entendeu que ele vai parar em novembro. Abre aspas. O resultado não foi o desejado por isso. Não fez o Jones mudar de ideia. Só que a pressão não para, porque o público hardcore, a nossa minoria barulhenta, inundou as redes sociais do Jones, chamando ele de covarde, corrido pra baixo. Jones, que finge que não se importa, mas se importa muito com imagem e reputação, lançou vídeos jogando o telefone na piscina com a seguinte legenda. Abre aspas. Vocês não são tão importantes pra mim. Bom, apesar do cara dizer semana após semana que vai parar, tem gente que ainda acha que é jogo de cena. Beleza? Ignorem então as palavras e percebam as ações. Esse é o shape atual do Jones. Essa foto apareceu há três dias. Fiz até o comentário mais curtido lá no Instagram do Sexto Round. O lendário. Vamos engraxar essa barriga, senhor sapato. Ah, Renato, que maldade. O cara acabou de voltar de lesão complicada. Não tem como tá fininho. Em primeiro lugar, tem sim. Ele é atleta de elite. É possível fechar a boca, fazer dieta, um cardio que não envolva o peitoral, que dá, dá. Mas Jones não tá voltando a treinar agora não, tá? O primeiro treino técnico pós-lesão com a equipe foi exatamente no dia 24 de abril. Então esse é o shape dele após quatro meses de treino sem qualquer impedimento. E tão faltando apenas dois meses e meio pro PPV de novembro. Pergunto. Vocês acham que ele tá doando corpo e alma com toda a gana e ambição necessária? Ou o Jones tá de aviso prévio, de saco cheio, e vai fazer apenas o necessário pra ter o braço levantado e pê no ser de quem fica? Pessoal, tá ridiculamente explícito que ele não tá com todo o tesão do mundo, não vai servir de escada, não vai abrilhantar a carreira de ninguém. É o mano de 42 anos, o atleta mais velho em atividade no UFC que não vence há quatro anos e chega. Eu já disse aqui, vou repetir. A única chance do Aspinal se testar contra o dito maior da história é o Miotic se machucando e não indo pro Madison Square Garden. Ainda assim, se eu fosse o Dana White, esconderia essa informação muito bem. Tipo, só revelaria na semana da luta quando ficaria feio demais pro Jones recusar. Dando ainda aquela falsa impressão de que o Aspinal tá destreinado, indo de qualquer maneira, quando o bicho deve estar em campo agora. Mas antes que vocês se animem, o repórter Ariel Raoni já apurou que Miotic tá 100%. Foi apenas uma fake news do campeão interino pra gerar notícia. A grande questão, então, é se o Rio seguir seu curso, nada acontecer até novembro e Jones confirmar o enorme favoritismo sobre o Miotic, o que acontece na sequência? Simples. Aspinal, da forma mais broxante possível, será declarado campeão linear. Observação, é claro que o Dana White vai tentar fazer o Jones lutar mais uma, vai jogar um caminhão de dinheiro na direção do cara. Mas, de novo, ele já ganha a bolsa de mais de sete dígitos há pelo menos uns 12 anos. Só de bolsa, no UFC, Jones já fez fácil ao norte de 30, 35 milhões de dólares. Se ele ainda vai fazer mais 15 nessa aqui, como garante, o jogo das finanças já foi resolvido há muito tempo. Voltando, o que restaria pro Aspinal ser legitimado nessa condição anticlimática? Só duas opções. O vencedor de Alexander Volkov versus Cyril Gann, que lutam em setembro. Só vale notar que, um, o Aspinal já destruiu o russo em três minutos. Dois, ele tem uma má vontade tremenda para com o francês, que também tem frequência baixíssima. E três, nenhum dos dois é minimamente popular. A única outra opção é Alex Pereira, caso o brasileiro passe por Khalil Hontri no começo de outubro. Boateng versus Aspinal, sim, é uma luta enorme, o calabouca perfeito pro fã viúvo do John Jones. E como o Poatan é muitíssíssimo favorito contra o Hontri, e essa é uma história mal contada, passo a me perguntar se esse não é o motivo pelo qual a luta foi casada. Porque o timing é praticamente perfeito, sincronizado com a categoria dos pesos pesados. E olha o que o Dana White disse ao justificar esse casamento aparentemente sem pele em cabeça. Abre aspas. O Ankalaev não foi ignorado, ele tem uma luta pela frente. Estamos preparando outras lutas agora. Vai lá, faça o seu trabalho, e obviamente você é o próximo. Timing é tudo nesse esporte. Ah, Renato, se esse fosse mesmo o plano, não era melhor o Poatan simplesmente ficar parado esperando? Sim, esse era o plano original. Quando o Poatan disse só vou lutar em dezembro, era justamente pra esperar o desfecho no peso pesado. Só que Slama Racheve se machucou e tiveram que transferir Topura vs. Holloway pra Abu Dhabi. O único campeão disponível, o único capaz de salvar o PPV em Salt Lake City, era o Poatan. Aí ofereceram outro striker, mais uma bolsa suculenta, e esse belíssimo plano de carreira. Essa é a minha teoria. Vocês lembram que o empresário do Ankala Eve, que não chiou, não armou barraco quando anunciaram o Poatan vs. Hontril, disse que o UFC tinha outros planos pro brasileiro? Será que eles não foram avisados de antemão e Dana White pediu pra ficarem de bico calado pro Ankala Eve disputar o cinturão vago na sequência? Isso explicaria muita coisa. Quem achou que o desafio a Dricos Duplessis e a intenção de voltar ao peso médio não passava de cortina de fumaça, pelo visto acertou. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Minha narrativa faz sentido pra você? Expliquei, matei a charada ou não? Onde o Jones vai lutar com a Afinal, o Poatan vai descer por 84 quilos? Qual é a história que você acredita? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa, por favor, o like. Clica na mãozinha positiva. Ajuda a gente a circular pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem que eu falei sobre Israel Adesanya vs. Yiri Prohaska pelo cinturão BMF. Me escuta só nessa aqui. Clica no link aqui do lado pra entender. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.